Três meses de chuvas torrenciais deixaram quase 50 mortos e dezenas de hectares debaixo d'água no Marrocos. Isto não acontecia desde 1963. Em alguns lugares, choveu o equivalente a três meses em apenas três horas. Muitos consideram que mudanças climáticas estão ocorrendo no país. Para o meteorologista Mohamed Belouchi, fenômenos extremos como este são cada vez mais frequentes e violentos, assim como as secas. Nos últimos 30 anos, o Marrocos teve 28 de tempo seco, o que faz com que muitos gostem das chuvas fortes, apesar dos estragos causados. Os poços estão cheios e isso garante a irrigação para os próximos dois anos. O nível dos reservatórios está voltando ao normal. Abdel Kebir Zahoudi, ministro da Água e do Meio Ambiente, explica que com as chuvas, os reservatórios estão cheios e não haverá falta de água neste ano. Isto quer dizer também que 2009 será um bom ano para os fazendeiros. Este afirma que toda a região depende da água, pois não há sistema de irrigação. A chuva significa um suspiro de prosperidade e uma vida de escassez. O setor agrícola emprega mais da metade da população economicamente ativa do Marrocos. Neste ano, ele vai impulsionar um crescimento de quase 7% do país, apesar da crise mundial. O dilúvio pode ter proporções bíblicas, mas para muitos é uma bênção divina.